Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de atualização de dados cadastrais. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa cujo registro esteja ativo e que sofreu alterações em seu contrato social. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Empresa. E em seguida, selecione a opção Atualização de Dados Cadastrais Empresa. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo da solicitação. Insira os documentos indicados, observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir a alteração contratual. Clique no botão Escolher Arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação. Aholde! 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 Obrigado.